Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Tullio com Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Hoje resolveremos um exercício para determinação da resposta do sistema no domínio do tempo, para um sistema com dois graus de liberdade, vibrações livres. Então vamos lá. Bom pessoal, então antes de mais nada eu vou precisar de dados de um exercício que a gente resolveu anteriormente e que eu vou deixar o card aí em cima, tá? Não assistam esse vídeo sem antes ter assistido aquele, é imprescindível, tá bom? Então é isso aí, então vamos lá. Então olha só, não seja um sistema com os seguintes parâmetros modais, né? Vídeo anterior, como eu já adiantei. Então as frequências naturais que a gente calculou lá são essas aqui, ômega 1, 5.77 radianos, ômega 2, 15.81. E os vetores modais estão aqui descritos. O vetor modal para o primeiro modo e o vetor modal para o segundo modo. Só lembrando que para cada frequência natural eu tenho um alto vetor correspondente, ou um vetor modal correspondente. É sempre assim, só um reforço daquilo que a gente já havia tratado lá na aula. E da mesma forma para o segundo modo, né? Então para cada frequência natural eu tenho um alto vetor ou vetor modal correspondente, tá certo? Então olha só. Então as respostas, né? As respostas, né? Os deslocamentos para o sistema de 2 graus de liberdade tem a seguinte configuração geral. A gente já viu isso lá. Isso aqui é a cara da resposta geral. Viu? Então olha que interessante. A gente vai aplicar isso aqui. Agora com dados, né? Com valores numéricos. Então aí, substituindo aqueles parâmetros na resposta geral, então eu só substituí lá a frequência natural, ômega 1, ômega 2, as amplitudes. Aqui essa parte aqui é o vetor modal primeiro modo, vetor modal para o segundo modo, respeitando os sinais, claro. Então aqui eu só substituí. E aqui são as condições iniciais para esse problema. Tá? São quatro, né? A de x1 vai ser 0.1 metro, x2 no instante t igual a zero é zero. Velocidade de 1, 2 metros por segundo, e velocidade de 2 no instante t igual a zero é igual a zero. Então colocadas as condições iniciais, vamos prosseguir. Então se a gente pega e substitui as condições iniciais de deslocamento, primeiro essas aqui, nessa expressão, eu vou atingir essa configuração aqui. Como é que a gente faz, né? Coloca o t igual a zero e substitui as condições iniciais. É assim que faz. Então daqui eu passo para essa forma aqui. Então o que eu vou fazer primeiro, né? Aqui é um sisteminha, né? Sisteminha, duas equações, duas incógnitas aqui isoladamente, né? Então eu vou pegar essa segunda equação que está mais simples, que é igual a zero, e vou isolar A1 para o primeiro modo, cosseno de φ1. Então eu venho aqui, isolei, né? O A1, primeiro modo, cosseno de φ1. Então ficou um em função do outro. Opa, não, perfeito. Então é um sisteminha, né? Então o que eu faço? Eu vou substituir esse cara aqui que eu encontrei na equação de cima, como está representado aqui. Se eu faço isso, né? Faço direitinho, olha só. Eu vou chegar nessa configuração aqui. Opa, agora sim, melhorou, né? Porque ficou tudo na mesma variável. Então se eu prosseguir, eu vou chegar à conclusão que o A1 para o segundo modo, cosseno de φ2, é igual a esse número aqui. Ponto 0769. Aí vamos fazer a ciranda aqui, né? Aí eu vou substituir esse valor na expressão de cima. E daqui eu substituo, eu vou chegar à conclusão que A1 para o primeiro modo, cosseno de φ1, é igual a 0.0231. Então tem aqui, ó, duas expressões que nos vão ser úteis daqui por diante. Então deixei elas reservadas aí. Viu como é que é simples? Então aqui eu queimei as fichas das condições iniciais de deslocamento. Agora a gente precisa queimar as fichas das condições iniciais de velocidade. Vamos fazer isso agora. Primeira coisa, né? Velocidade é a derivada do deslocamento com relação ao tempo, né? Só para a gente não lembrar da física básica. Então se eu derivo aquela expressão da velocidade, né? A genérica, né? Vai aparecer seno no lugar de cosseno, troca sinal, né? Sai o ômega para fora. Então, eu pego e substituo os parâmetros. Olha só que interessante. Substituir os parâmetros, né? Já aqui para a expressão de velocidade. De forma que a minha expressão de velocidade já finalizada fique com essa cara. Bom, se eu tenho a expressão de velocidade aqui, agora ficou fácil. Porque agora eu vou usar aquelas duas condições iniciais de velocidade que nos restou. Que nos restaram, né? Perdão. Bom, então vamos fazer isso. Então, substituindo os parâmetros, né? Na resposta geral das velocidades. Que é essa aqui. Eu só repeti para nos facilitar aqui. E, ó, lembrando, né? A condição de velocidade são as duas de baixo aqui, ó. Vou utilizar as duas condições de velocidade. E vou substituir nessa expressão. Fazendo isso, olha só. Eu vou... Substituo o t igual a zero aqui. E depois as condições iniciais de velocidade. Eu chego nessas duas expressões. Então, apareceu outro sisteminha e a forma de resolver é idêntica à da anterior. Tá? É a mesma lógica. Aqui eu pego sempre a mais simples, né? Eu peguei a equação de baixo, que aí está igual a zero. Então, olha só. Daqui eu isolo essa expressão. A1. Primeiro modo sendo fio 1. Eu posso escrever um em relação ao outro. Então, daqui eu substituo na equação de cima. Substituo na equação de cima. E, como aqui, ó, resolvo. Então, eu acho A1 para o segundo modo sendo fio 2. Menos 0.0973. Aí, daqui, eu substituo na de cima. Substituindo na de cima, eu vou chegar que A1 para o primeiro modo sendo fio 1 é menos 0.0798. Então, eu tenho mais duas expressões que também não serão úteis. Então, vamos caminhar. Já está afunilando. Então, olha só. Agora, se eu conheço a lei fundamental da trigonometria e as relações que a gente acabou de determinar, aquelas quatro, então, eu posso determinar aqui algumas incógnitas. Ó, eu tenho essas duas relações que a gente determinou lá atrás. Ó, aqui é seno de fio 1, cosseno de fio 1. A1 no primeiro modo, A1 no primeiro modo. Então, olha só. Aqui, ó, seno ao quadrado de fio 1 mais cosseno ao quadrado de fio 1 igual a 1. Então, a partir daqui dessas expressões, eu isolo o seno de fio 1, que está aqui, ó, entre parênteses. Isolo o cosseno de fio 1, que está aqui entre parênteses, ao quadrado. Então, eu resolvo essa continha aqui. Chego à conclusão que o meu A1, para o primeiro modo, é 0.0832. Viu como é que é importante a gente conhecer os conceitos lá de trás? Você vê? Lei fundamental da trigonometria. É muito básico, né? Porém, robusta, importante. Está aqui. Já matei uma incógnita aqui do nosso problema. Faltam três. Então, raciocínio similar, a gente vai aplicar essas outras duas relações que a gente deduziu lá atrás. Então, a lógica é a mesma também, só que aqui agora em fio 2. Está lá. Lei fundamental da trigonometria para fio 2. Aqui, eu isolo o seno de fio 2, como está aqui entre parênteses, eleva ao quadrado. Aqui, eu isolo o cosseno de fio 2, eleva ao quadrado, como está aqui entre parênteses, igual a 1. Chega à conclusão que o meu A1 para o segundo modo é igual a 0.1240 metros. Então, matei mais uma incógnita. Então, das quatro incógnitas que eu tinha, já resolvi duas. Duas das quatro já foram determinadas. São essas duas aí. Então, está faltando determinar agora as fases, que são os ângulos, fio e fio 2. Então, vamos lá. Também não é difícil, não. Então, olha só. Para determinar as fases fio e fio 2, olha qual é a receita aqui. É muito simples. Como eu já tenho aqui essas relações que a gente deduziu lá atrás, é só pegar e isolar o seno de fio 1, no caso aqui. Eu poderia ter isolado o cosseno também, viu gente? Então, seno de fio 1. Esse A1 aqui, a gente acabou de calcular no passo anterior. E você sabe que o fio 1 é o arco cujo seno é essa razão aí. Então, aqui, o A1. O primeiro modo está aqui, 0.0832. Então, eu resolvo isso aqui. Chego à conclusão que esse fio 1 é menos 1.290 radiano. Radiano, viu gente? Não sai em graus, não. Está em radiano. Perfeito? Então, para o raciocínio análogo, para o fio 2. Eu pego a expressão A1, segundo modo sendo fio 2, menos 0.0973, isolo o seno. O A1, segundo modo, a gente já tem lá de trás também. Aqui, que é o 0.1240. Então, se eu calculo essa expressão aqui, eu chego à conclusão que o fio 2 é igual a menos 0.902 radiano. Então, das quatro incógnitas que eu tinha, agora encontrei todas. Todas resolvidas. Aí, ó. Fio 1 e fio 2. Agora, é só voltar na expressão geral. Lá na expressão geral. Se eu volto na expressão geral, que é essa aqui, né? A expressão geral é essa aí. Agora, eu vou substituir todos os parâmetros que eu calculei nessa expressão. É o que eu vou fazer agora. Olha lá, todos os parâmetros que estão destacados aqui com essas caixinhas, eu vou substituir. Então, vai ficar com essa cara. Essa é a cara da nossa resposta, né? No deslocamento, que é x, né? x1 e x2. Tá aí. Tá feito. Tá feito. Tá bom? Então, olha só. E pra se alcançar a forma final da resposta, né? A gente pega... Eu só... Fiz as continhas aqui, né? 1.670832. Agora sim, ela tá totalmente finalizada. Totalmente finalizada. Beleza. Agora, eu preciso plotar isso aí, né? Pra gente ver a cara da resposta, né? Por que é importante plotar? Porque lá em sistema de um grau de liberdade, era simplesmente um sinal harmônico perfeito, né? Aqui é um pouco diferente. Vamos ver. Olha só. Se eu ploto aquelas expressões lá destacadas em verde, que é a resposta de deslocamento, olha só. Pro x1, ó, pro x1 tem essa configuração. Olha que doido aí, né? Já não é mais aquela senoidezinha com a senoide perfeita. E pro x2, olha aí que maravilha. Entendeu? x1 e x2. A expressão que eu repeti aqui embaixo pra vocês verem. Mas olha que interessante, né? Vocês lembram que eu falei lá no começo, né? Principalmente na aula, né? A questão da contribuição do primeiro modo. Essa primeira parte aqui, ó, é a contribuição do primeiro modo. E a segunda parte é a contribuição do segundo modo. Isso acontece mesmo. Vamos ver graficamente como é que é isso? Olha só. Olha que interessante. Ó, de novo, ó. Essa aqui é a função purinha. Eu as mantive, ó. O que eu fiz aqui? Eu só plotei separadamente. Até destaquei, ó. O que for em azul aqui é primeiro modo. O que for vermelho é segundo modo. Olha só que interessante. Aqui é a contribuição do primeiro modo em azul. É a contribuição do primeiro modo. Que eu tiro essa primeira expressãozinha aqui. E em vermelho, ó, que é do ponto 1240, é a contribuição do segundo modo. Então, se eu somo essa curva em azul com a curva em vermelho, que é o que está sendo feito aqui na expressão, eu vou atingir a curva total do meu sistema. Que é essa curva aí, ó. Entendeu? Então, esse aqui é para o X1, esse do lado esquerdo. Agora, do lado direito é o X2. Olha lá, X1, essa expressão aqui, ó, para o lado esquerdo. Agora, vamos, olha lá, para o X2, que é a expressão de baixo. Olha que interessante, né? Eu tenho aqui, em vermelho, a contribuição do segundo modo. E em azul, a contribuição do primeiro modo. Aqui está até um pouco diferente, porque a contribuição do primeiro modo para o X2 está até maior em termos de amplitude. Olha que bacana. Aí, se eu somo a curva azul e a curva em vermelho, que é o que justamente está dizendo aqui essa segunda expressão, vai dar aquela curva em preto. Que é a curva total mesmo, né? Curva real do sistema. Não é bacana isso aí? É interessante. Ah, se tivesse um terceiro modo, ia ter mais uma terceira parcela aqui, ia ter mais uma terceira curvinha aqui, e assim por diante. Está certo? E olha só, aqui eu plotei o deslocamento, né? Que é o principal da gente plotar. Mas se eu quisesse plotar a velocidade, era simples. Porque eu já tenho expressão lá atrás da velocidade, né? Olha lá. Velocidade para o X1. Olha a escala que já muda. Olha a velocidade, olha. E a velocidade para X2. A expressão está embaixo. É só pegar aquela primeira expressão lá e derivar em relação ao tempo. Eu chego e... A expressão da velocidade. Entendeu? Como é que vai mudando as coisas? E raciocínio análogo para a aceleração. Se eu quiser plotar a aceleração, simples. É só pegar e derivar essa expressão aqui mais uma vez em relação ao tempo. Aí eu chego a expressão... Né? Da velocidade, ó. A aceleração, perdão. Aceleração para 1. Aceleração para 2. E a expressão está aí. A expressão está colocada aí. Entenderam? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil, que tenha gostado. Porque a ideia aqui é ajudar. E vamos praticar, né? A gente vai fazer mais alguns exercícios aí, mais clássicos, para a gente reforçar esse conceito. Tá bom? Pessoal, é isso aí mais uma vez. Muito obrigado pela audiência aí. Divulguem esse material, compartilhem, curtam lá o vídeo. Que a ideia aqui é ajudar sempre. Tá certo? Grande abraço para vocês. Até logo. Tchau. 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 Obrigado.